Meu salgado ali Só que eu vou pra casa Eu vou pra casa lavar, mano Porque se esse barro secar aqui, ó Se esse barro secar aqui, mano Vai molhar, mano Entende? Vai ser mó treta pra tirar depois Aí, acabou, velho Mano, olha isso Olha isso, mano Mano, o bagulho tava limpinho Ainda bem que dentro tá limpo, mano Então se esse barro secar Mano, que corrida Lascou, foi tudo, velho Olha o vidro, velho Aí eu vou pra casa lavar Vou comer meu salgado aqui Vou lavar lá Só pra deixar registrado pra vocês Aí depois eu abro a live Olha o barro O barro não pode secar ali Se o barro secar ali, moeu, mano Vai ser mó treta pra tirar Mano, que corrida louca Tá no fim do mundo, mano O carro tava limpinho, mano Caraca, mano Certo? Então depois eu volto aí Abra a live aí Vou lavar o carro O carro tava impecável, mano Corrida lá, o bagulho foi louco Se o gel foi tudo, velho Mas é isso O dia que tá Vou comer meu salgado aqui Depois eu vou lavar o carro Depois eu abro a live de novo Valeu?